Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui a bordo do Monza, eu não sei como está a imagem aí para vocês, que a GoPro ela não tem tela, então eu não sei que ângulo está pegando, não sei se está pegando aqui só o volante, se está pegando o caminho, então vocês me desculpem aí se a imagem não tiver 100%, beleza? Bom pessoal, hoje o vídeo falar um pouco aí com vocês, se vale a pena deixar o Monza na garagem ou não. Bom, hoje é 21 de maio de 2021, hoje eu completo 40 anos de idade e a gente vai ficando mais velho, a gente começa a rever muitas coisas. Essa semana foi uma semana bastante intensa, eu refleti muito sobre esses 40 anos de vida, momentos que me marcaram, aí eu falei, poxa, o que esse carro está fazendo na garagem? Esse carro tem que rodar, não dá para deixar esse carro parado na garagem. Eu confesso que eu fico um pouco inseguro de andar com ele nesse trânsito maluco de São Paulo, onde ninguém respeita nada, mas enfim, também vou deixar o carro parado, sem uso. Pessoal, esse ano eu tinha rodado até então com ele, hoje é 21 de maio, todo dia 1º de janeiro eu zero o odômetro dele. Eu tinha rodado 25km só durante esse período. Aí ontem eu comecei a andar com ele, hoje também eu já rodei 25km só ontem e hoje. E assim, como a gente está no outono, então não tem perigo de chuva de granizo, não tem perigo de enchente, a maioria dos dias o tempo está assim aberto, então está tranquilo para rodar com ele. Não tem problema aí, de repente, nenhum imprevisto aí, ficar numa enchente, alguma coisa, assim, do tipo que aqui em São Paulo, aqui eu estou na Marginal, a Marginal enche bastante no período do verão, né? E é isso aí, então, colocar o mãozão para rodar, eu estava pensando, até estava conversando hoje pela manhã com meus dois grandes amigos, o Marcos Lisboa, lá do Rio de Janeiro, tem um lindo cadete. E eu também estava conversando com o William Marquesano, que tem um lindo Del Rey. A gente estava conversando aí sobre, um pouco sobre a nostalgia dos anos 80, os anos 90, que só, eu acredito que, com algumas exceções, mas só realmente quem viveu os anos 80, os anos 90, pode entender a nostalgia que a gente sente, por exemplo, rodando num carro antigo. É, poxa, é extremamente confortável rodar aqui no Monza, a direção, eu estava conversando com o Marcão hoje isso daí, a direção do Monza, eu coloquei direção hidráulica, né, para quem não sabe, originalmente era direção mecânica, eu alterei para hidráulica, me deu bastante trabalho, porque, na época, nos anos 80, os anos 90, quando a gente ia comprar um carro, a gente não, né, nossos pais, eu falo por mim, nos anos 80 eu não tinha idade para comprar carro. Enfim, quando as pessoas iam comprar algum carro, eles escolhiam o kit de opcionais que eles queriam, de repente eles poderiam querer só direção hidráulica e não querer ar-condicionado, ou querer vidro elétrico e não querer ar nem direção, querer vidros verdes ao invés de vidro comum, então, por exemplo, quando eu fui instalar direção hidráulica nele, eu tive uma série de dificuldades, porque existia lá seis tipos, ao menos, hein, no mínimo, pelo menos seis tipos de bomba de direção hidráulica, de suporte da bomba, de reservatório, polia, então, deu muito trabalho. Mas, eu consegui instalar direção nele, é uma direção sensacional, é uma direção macia, gostosa, não tem comparação com nenhuma direção elétrica de um carro atual, os carros atuais têm a direção progressiva, que quando o carro está parado ou em baixa velocidade ela fica mais macia, em alta velocidade, essa, a rigidez aumenta da direção, para evitar, e, teoricamente, acidentes, tal, para você ter mais controle e mais firmeza da direção. E, assim, é incomparável, a direção hidráulica do Monza é simplesmente sensacional, é uma delícia, até um bebezinho capaz de manobrar esse carro aqui. E, assim, é todo conforto, né, banco de veludo, você vê, esses bancos do Monza, eu ainda não mandei fazer enchimento, eles estão naturais, do jeito que saiu da fábrica, em 1989. Eu até gostaria de mandar fazer o enchimento nele, mas eu confesso que eu fico em cima do muro, né, poxa, será que vale a pena eu fazer o enchimento e tornar artificial algo que está, assim, natural há tantos anos? Então, por enquanto eu vou deixando os bancos como estão. Outra coisa que eu preciso dar uma olhadinha no Monza, é a questão do barulho interno, como quem acompanha o canal sabe, né, que eu desmontei o carro inteiro, depois eu remontei. Eu coloquei o isolamento na parede corta-fogo, eu coloquei o... manta asfáltica, aluminizada, tanto pelo lado de fora da parede corta-fogo, quanto do lado de dentro. Só que não está isolando legal o barulho. O barulho do motor, continua, assim, fazendo bastante barulho aqui dentro. Mas como diz o Marcão, é um barulho gostoso de se ouvir. Então eu também fico pensando nisso, né, eu tenho na casa da minha mãe, sem o guardado, o forro do capô. Depois que eu reformei o Monza, eu deixei sem o forro. Então eu pensei também nessa possibilidade aí de voltar a forração do capô e com isso vai diminuir um pouco, eu acredito, ou não, o ruído. Na verdade, aquele forro do capô, ele serve para evitar ali que passe caloria do motor para o capô em si, né, e com isso acabe desgastando, degradando a tinta. Então tem uma dupla função. Mas como até então eu rodo pouco com ele, para mim, assim, está indiferente. Em paralelo a isso, tem alguns barulhos que me incomodam faz tempo. Eu acredito que seja o escapamento que faz barulho, deve estar meio solto. É algo que eu preciso verificar. Eu ainda não mexi ainda em nada, desde o último vídeo que eu fiz agora no comecinho do ano para vocês aí. Não mexi nada, não coloquei antena elétrica, não fixei ainda as caixinhas de som aqui que eu preciso fixar. O que eu estou fazendo quando eu estou rodando com o Monza, eu estou usando essas caixinhas de som aqui, que funcionam muito bem. Mesmo porque também eu estou sem rádio aqui. O rádio eu dei uma pesquisada no AliExpress esses dias, eu estou pensando em comprar um, um modelo vintage, que tem bluetooth e tal. E com isso, eu vou ter um rádio moderno, que eu vou poder escutar minhas músicas aí via bluetooth. os MP3, vai ter um rádio normal e com um aspecto um pouco mais antigo. Eu cheguei a comprar um rádio pelo Mercado Livre alguns anos atrás para instalar, eu não me lembro o nome dele agora, esqueci qual que é o modelo, mas era um modelo de época, dos anos 80, anos 90. Só que ele não funciona, depois eu preciso ver alguém aí para, de repente, arrumar esse rádio. É um toca-fitas. Mas só que tem esse incômodo aí de você não conseguir escutar suas playlists, nada, né? Vamos ver o que que eu faço aí mais para frente. Pelo AliExpress eu achei bem interessante, porque eu vi esse rádio vintage por 120 reais. Então compensa bastante. Então é uma opção aí para se pensar no monzão. O que faz muita falta nele, realmente, é o ar-condicionado. Isso é bastante complicado. Eu estou aqui, eu estou gravando para vocês, eu confesso que eu estou morrendo de calor. Isso que nós estamos no outono, a temperatura hoje nem está tão alta assim, eu estava em uns 22, 23 graus, mas está quente aqui dentro do carro. E o ar faz falta. Eu acho até que talvez esse também é um dos motivos que eu usei um pouco menos ele. E nesse... Nessa semana que eu andei pensando sobre essas coisas aí, de utilizar o carro, né? Eu falei, poxa, não vale a pena deixar o Monza na garagem. Vamos pôr para rodar. E aí eu estava lembrando, né, de praticamente grande parte dos carros que marcaram a minha infância. O primeiro que me marcou, assim, na verdade, foi um carrinho de frição. Eu tinha um ano e pouquinho de idade, um ano e meio, eu acho, dois no máximo. E eu lembro que eu brincava com o meu avô com o Fiat 147, branco, de frição. Isso daí me marcou bastante. Depois, eu... Os carros que meu pai teve, que eu lembro, foi o... Um Monza SLE 84. Vermelho Bonanza, duas portas. Ele era completo, com ar, direção. Era um carro sensacional. Meu pai usava aquele carro muito, muito pouco. Ele praticamente não tirava da garagem. E uma das vezes que ele tirou da garagem, que ele foi viajar com o carro, ele sofreu um acidente na estrada, ele foi fazer uma ultrapassagem, ele não viu que tinha dois caminhões e um ônibus na frente. Acabou batendo de frente em um Chevette na época. Todos sobreviveram, ficaram todos bem. E o Monza deu perda total e ele acabou, por fim, nem usufruindo o Monza que ele tanto gostava. Depois teve uma série de outros carros, né? Eu lembro que nós tivemos também um... Esse Monza, ele comprou em 85. Depois eu lembro que em 87, 88, acho que ele comprou um Santana, azul, lindo. Santana GL, azul, coisa mais linda. Quatro portas. Eu lembro a placa amarela dele até hoje. A placa era TF7727. Pra quem gosta de jogar no bicho aí, dá uma opçãozinha aí pra vocês de palpite. Então, teve esse Santana, que era um carro sensacional, mas não tinha o conforto que o Monza tinha. Depois nós tivemos Opala, Diplomata, seis cilindros. A gente teve três. Teve um verde e dois pretos. Monza, tivemos alguns. Pelo menos uns três ou quatro. Cadete também, tivemos uns dois. Dodge Polara, aquele Doginho também tivemos. Fusca. Enfim, teve uma série de carros aí antigos, que na época não eram antigos, né? Por óbvio. E eles eram sensacionais. O Dodge, por exemplo, foi um dos carros que meu pai teve e que eu mais gostei. Era extremamente confortável. Um nível, assim, de conforto absurdo. E o Diplomata, ele teve, acho que, três, se eu não me engano. Um dele, era muito forte, né? Tinha uma força absurda. Era câmbio quatro marchas. Eu lembro que um deles estourou o diferencial e, na época, foi uma fortuna para consertar. E era um carro, assim, né? Que por onde você passava, chamava atenção. E esse Monza foi um dos últimos carros aí que a gente, que meu pai comprou dessa linhagem, assim, né? Mais antiga. A gente está com ele já aproximadamente, eu não lembro agora de cabeça, mas acho que quase uns 20 anos já que a gente está com esse Monza aqui. Nós somos o terceiro dono dele. Tenho todo o histórico dele, desde zero. Algumas vezes já pensei em vender, mas logo, logo, logo em seguida essa vontade passa, principalmente quando eu ando com ele. E é isso, né? Essa nostalgia dos anos 80, anos 90, bateu essa semana. Aí eu falei, caramba, como passam rápido, né? Os anos. E era uma época muito gostosa, uma época que não tinha... A pauta que acendeu o farol, tinha esquecido. É uma época que não tinha esse negócio de mimimi. A gente podia se expressar que nós não éramos julgados. Hoje, tudo que a gente fala, a gente é julgado, é mal interpretado. Isso, tudo, tudo. Você fala alguma coisa, outra pessoa não gosta, já vai te julgar, e assim, e assim vai. E nos anos 80, não tinha nada disso. Acredito que talvez, por não ter nada de informática, não ter celular, não ter essas coisas, a gente se divertia muito mais. A gente brincava na rua, com toda a segurança, que não tinha assalto. as brincadeiras, bolinha de gude, peão, mãe da rua, bachata quente, esconde-esconde, piba, várias brincadeiras saudáveis, que hoje, hoje em dia, as crianças não querem mais saber de nada disso, né? Mesmo nós, adultos, eu lembro, quando era criança, as visitas chegavam na nossa casa, sem avisar, era uma correria, né? O pai, a mãe, correndo para arrumar a casa, estava toda bagunçada, que tinha uma visita chegando, e às vezes você não estava preparado para receber. E hoje já não tem mais nada disso. Hoje você fica aí no WhatsApp, vídeo chamada, e esse contato pessoal que tinha nos anos 80, anos 90, até começo dos anos 2000, isso se perdeu muito hoje. Tanto é que quando você vai na casa de alguém, às vezes é comum ter, sei lá, seis, oito pessoas numa mesa e estar pelo menos uns cinco ali mexendo no celular, o que é algo extremamente desagradável. Então, e nos anos 80, nos anos 90, não tinha nada disso daí. É o que estava conversando com o William hoje, né? que a gente é muito grato a Deus por ter vivido esses anos 80, esses anos 90, e é algo que com certeza daqui pra frente, não, e as próximas gerações aí não vão nem saber o que é isso, e a tendência, acredito que é ficar cada vez mais complicado com toda essa informatização que tem à nossa disposição hoje. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo. Tô aqui na Via Dutra com o Monzinho. Tava vindo pra cá porque ela tava limpinha, limpinha, tava um espelho, eu passei numa rua ali, tinha um cara lavando o portão com uma VAP, sujou tudo o velho Monzinho. Mas tá bom. Tô aqui, ó, andando a 90, 100 por hora e ainda tem motor que sobra aí pra acelerar se for preciso. Talvez vocês estejam percebendo uma vibração aí no vídeo é por causa da GoPro que tá fixa aqui no vidro. Mas o Monzinho ele tá sereno, tá macio, não tem vibração nenhuma, tá redondinho, bem gostoso de rodar. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos.